Bora mudar de assunto e falar sobre uma especulação que vem da Inglaterra e da conta de que Lohan, jogador do Flamengo, interessa ao Manchester United. A partir daí, o United poderia usar o Anthony como moeda de troca para a contratação do jogador de 18 anos de idade. Confesso que achei a história pra lá de esquisita. Afinal de contas, o Lohan está avaliado em 12 milhões de euros e o Anthony foi comprado por 100 milhões de euros. De qualquer forma, achei melhor procurar o Júnior Pedroso, que é o representante do Anthony, para saber se existiu alguma procura, alguma consulta, se essa história tem algum encabimento. A resposta foi de que não há nenhuma intenção do Anthony em sair do Manchester United. O clube acaba de trocar de técnico, o Rubem Amorim, que era o comandante do Sporting, foi contratado, foi apresentado agora na data FIFA e a partir daí abre-se uma nova possibilidade para que o Anthony seja melhor aproveitado. Ele tem mais dois anos e meio de contrato com o clube inglês e pretende continuar. Além dessa especulação envolvendo o Flamengo, é legal contar que o Brighton e o Ashton também demonstraram interesse em contar com o Anthony, mas não comprá-lo, até porque 100 milhões de euros poucos clubes no Brasil são capazes. Só para arrebatar com o noticiário do Flamengo, rubro negro que empatou em 0x0 contra o Atlético Mineiro, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira, jogo disputado no Maracanã, Davi Luiz perdeu o pênalti. Ainda no primeiro tempo, várias chances criadas, o Everson mais uma vez aparecendo como o grande destaque da partida. De qualquer forma, o resultado devolveu o Flamengo à quarta colocação, mesma pontuação do Inter, mas vantagem nos critérios de desempate. Depois da partida, o Felipe Luiz deixou bem claro que não teve nenhuma relação com o afastamento do Gabigol, decisão da diretoria. Felipe Luiz, que ainda afirmou que o Arrascaeta não joga mais nesse ano, passa nessa quinta-feira por uma artroscopia no joelho. Obrigado. 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 Obrigado.